E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque a minha moto nova tá chegando aqui em casa. Mano, eu acabei de receber a notícia de que a loja onde eu comprei a minha XRE, a minha moto nova, tá vindo aqui em casa me entregar ela. E gente, cês não tem noção de como que eu tô ansioso pra receber a minha moto nova. Quem acompanha o canal sabe que essa moto vai ser feita uma rifa dela, onde a pessoa que ganhar pode escolher entre a moto ou um Pix no valor de 20 mil reais. Então vai ser uma moto que vai fazer bastante história aqui no canal. Eu nunca tive uma moto dessa, uma XRE. Com certeza vai ser um prazer enorme curtir com essa moto. O linkzinho pra participar aí dessa rifa tá na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, garante seu número, custa apenas 10 reais e você pode adquirir quantos números você quiser. Quanto mais números você tiver, mais chances você tem aí de levar a moto ou esse valor. Eu sei que é assim, galera. Eu comprei uma Twister, né? Esses dias atrás, eu fui vestido de mendigo comprar uma Twister. E dias antes, eu também fui vestido de mendigo em uma loja, onde eu queria comprar uma CB300, que não tinha lá. E mano, o vendedor da loja aonde eu fui, me tratou super bem. Ele me tratou, tipo assim, numa humildade gigantesca. Ele me atendeu muito bem, independente da forma que eu tava vestido. Já o vendedor da Twister não gostou nada de eu ter ido lá, vestido de mendigo, comprar a moto. Ele me tratou mal, ele me tirou, tá ligado? Ele me escrachou, né rapaziada? Ele acabou comigo. E mesmo assim, eu fui e ainda comprei a moto dele. E ainda dei um bônus pra ele de 100 reais, pra ele tomar um cafezinho. Só que essa moto, mano, tava zoada. A moto tinha uma passagem por leilão de média monta. Era uma moto que já tinha sofrido um acidente, que não deve ter sido um acidente fraco ainda. Foi um acidente grave. Então, mano, tipo assim, agora eu tô feliz. Porque a moto que eu comprei é a moto top. Eu voltei na loja, que eu fui vestido de mendigo e o vendedor me tratou bem. E comprei uma moto dele e eu fui lá, mano, na dúvida. XRE, Twister ou alguma outra moto do mesmo valor? Falei, não, mano, vou pegar a XRE, porque eu já comprei a Twister e veio, né, uma de leilão. Então, peguei a XRE. E é isso, moleque. Vamos que vamos. Tô esperando eles chegarem aqui. A hora que eles chegarem, eu vou filmar tudo pra vocês. Vão acompanhando aí. Deixa o like no vídeo, que ajuda a gente demais. E partiu aqui aguardar a chegada da nossa nova moto. Ai, 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 eu não vejo a hora, rapaziada. Então, vamos aguardar aqui. A hora que eles chegarem, eu mostro tudo pra vocês. Vocês não têm noção. Como que eu tô ansioso, mano? Vocês não têm noção de como que eu tô ansioso. Cadê? 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 Eu quero ver minha moto nova chegando. Ô, meu Deus do céu. Eu sou muito ansioso. Muito ansioso. Então, na hora que chega esse momento, que a gente tem que ir e acabar esperando, eu começo a ficar louco, mano. Eu começo a ficar doidinho. Doidinho, doidinho, doidinho. Bom, é isso, né? O que nos resta aqui é esperar. Vamos aguardar eles chegarem pra gente receber nossa moto nova. Garagem tá aqui. Ó, Chevette voltou. Patinete, né? Porscheiro tá lá atrás. XJ tá numa revisada. E é isso. Marcha. Vamos esperar eles aqui. Tô louco pra ver essa moto chegando aqui no fundo de casa. Olha aí, rapaziada. Ó, minha moto nova chegando, moleque. Ai, ai sim, hein? Moleque do céu. Ai, entregue diretamente em casa, velho. Ai, agora sim, rapaziada. Ó, a nova moto do canal chegou aqui em casa, hein? Beleza? Tranquilo? Ai, agora conheceu até minha casa, hein? Ai, ó, já viemos entregar. Tá aí, ó. E dessa vez eu não tô de mendigo. Ló, ó. Nossa, nervosa, hein? Tranquila? Beleza? De boa? Não desceu ela aí, não desceu aí. Não desceu aí. Não desceu aí, ó. Aí sim, hein? Nossa, brabo. Isso aqui vai dar um grau pra todo lado. Sério, mano. Eu tava ansioso pra moto chegar aqui em casa. O dia que eu fui lá comprar, eu tava de carro. Não tinha como eu vir com ela. E também o pessoal aí já fez uma super revisão na moto, né? Cai, não, mãe. Hã? Tá feio que eu dou. Isso aí é um trator, né, velho? Tá ligadinha pra não ouvir o ronco já. Cê é doido, tio. Moto 9, hein? Que lema, toque, mano. Assim, hein? Hã? Agora vai, hein? Você é o Henrique, né? Henrique. Opa. E você é o? O Lucas. 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 É nóis. É nóis, hein, rapaziada? Obrigado aí, cês aí, da loja aí do Jairo Motos. A gente agradece, cara. Trouxeram o XR aí pra gente. E, mano, motoca top, hein? Ó, na próxima eu vou de catador de papelão, hein? Show de bola. Pode do jeito que você quiser, cara. Mas não fica muito confiante. Não, eu posso mandar alguém no meu lugar ainda disfarçado, hein? Lá qualquer um, qualquer um que for, vai ser bem atendido e vai ter a mesma qualidade. O importante é tratar as pessoas aí de igual pra igual, independente da roupa que tá usando, independente da classe social, né? A roupa não definida. Porque o sonho de ter uma moto aí, todo mundo pode realizar, né? Seja uma pessoa que mora na rua, seja uma pessoa que trabalha. Todo mundo tem seus sonhos. Então, muito top aí o atendimento aí que eu recebi lá de bindinho. Por isso que acabei comprando a moto aqui. Tu viu lá, né? Que eu comprei uma moto de um cara e ele falou que a moto tava filé, moto zero e tal. Mas a moto tava com passagem lá por leilão. Média monta, né? Então, o que você vê, né? E o cara ainda, tipo, um cara que me tratou super mal, véi. Só porque eu tava vestido de mendiga e tal. Foi super arrogante. É complicado. Tem que ser desse jeito aí, humilde mesmo. Tá de parabéns aí, beleza? Média monta é o quê? Que situação que tá a moto? Média monta. Não, Mike. Bateu. Tem pequena, média e grande monta. Grande monta, ela nem pode voltar mais pra rua. Já vira sucata. Tem que dar baixa. Grande monta não pode arrumar? Não. Não tem como arrumar mais. Antes tinha. Faziam a perícia e tal. Voltar, montava e ela voltava. Agora, a média monta, ela é um acidente um pouquinho forte. Só que dá pra poder passar na perícia e voltar, montar ela e colocar ela pra rua de novo. Mas aí, no caso, que nem ele tinha que ter falado, né? Isso aí, né? Ah, sim. Com certeza, né? Porque eu paguei 20 mil da Twister. Por quantos que vocês estão vendendo uma Twister na loja de 2020? É, esse preço aí, né? É esse preço? 20, 500, por aí, é? Então. Só que uma moto periciada, né? É. Uma moto legal, uma moto de procedência. E, velho, fui felizão com a moto. Achei, nossa, moto linda, bonita pra caramba, né? E a moto tinha um leilão, velho. Falei, nossa, que loucura, né? Não, agora você comprou uma filé. Essa daqui dá pra fazer umas rampadas com ela, não dá não, rapaziada? Cê é louco, mano. E essa aqui, no final, ainda vai ser de um de vocês. Ou a pessoa que ganhar pode escolher 20 mil reais. Eu não digo se escolher o dinheiro não que eu vou ficar com essa moto pra mim, viu? XRE, mano, eu nunca tive uma XRE. Tive só uma moto alta até hoje, que foi uma BMW R1200. É uma moto alta, porém diferente da XRE, né? Eu acredito que a XRE é pra andar e durante o dia fazer algumas coisas aqui que eu tenho que fazer. Pra lá e pra cá, vai ser uma moto bacana, hein, mano? Já teve uma, não? Da XRE eu nunca tive, não. Eu já tive Tornado, que é das antigas. Tornado? A Tornado 250, cara. Ah, Tornado. Essa moto tem uma no dia a dia aí, é show, hein, cara? É, né? Vai gostar. Será que ela bebe muito? Nada econômica. A Twister lá que eu peguei do cara, velho. Ela tava fazendo média de 32, eu achei super econômica. Sim, é. Vai fazer mais ou menos isso aí também. Será? 10? Não, faz isso, né? Não, pior que faz. Uns 25, a 30. Uns 25, será? É, faz, faz. Aí, mano. Show a moto aqui, hein? Dequendo da mão, né? A moto é show, hein, rapaziada? É, louco que é pra caramba, hein? Bom, fazer um teste dela já já, né? Dá aquele rolê. Aí, ó, uma toca nova aí, rapaziada. Logo, vou fazer um vídeo já. Fazendo o meu primeiro rolêzão com ela, né? Só preciso de um tênis, que eu tô de chinelo. Então, vou pegar um tênis ali, pra gente dar nosso primeiro rolê aqui, com a nossa moto nova, mano. Você é louco? Tô muito feliz, tô muito contente. Tenho certeza que alguém aqui do canal também vai sair muito feliz, porque ou vai ganhar essa moto, ou 20 mil reais, mano. Muita coisa. Então, vai acompanhando aí. O linkzinho tá na descrição desse vídeo, pra você comprar seu número lá. Tá acabando os números. Custa apenas 10 reais. Quanto mais números você tiver aí, mais chance vai ter de ganhar, hein? Então, já vai lá e garante quantos números aí você quiser, pra você levar essa moto aqui, ou o dinheiro dela. Bom, é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Agora, eu vou namorar a moto. Logo, logo, eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto